Foi liberada a vacina contra a Covid-19 para as pessoas acima de 40 anos. Porém, aqui no município de Rolim de Moro, a gente não sabe ainda quando será feita essa vacinação. A gente vai conversar com a Rose Aparecida, que é vacinadora, que vai explicar um pouco mais. Rose, foi liberado, porém, ainda não há essa vacina disponível para essa faixa etária. Isso, nós estamos sem a vacina do Covid adulto, que é a Pfizer, que a gente tem usado. E assim, ao chegar essa vacina de Porto Velho, a gente acredita que também chegue a documentação com essa liberação, que desde a semana passada a mídia já está divulgando. Essa vacina que será aplicada para essa faixa etária, qual seria essa vacina? Provavelmente a Pfizer, que a gente já vem usando para outras faixas etárias. Hoje a gente tem recebido só ela no município, para fazermos primeira, segunda, terceira e agora a quarta dose também. As regionais de saúde, elas têm agora os dias, né, correto para receber a vacinação, para redistribuir aos municípios. Então, assim, a gente está aguardando essa data que a regional tem para receber a vacina, para depois ser redistribuída, que no momento nós não temos essa informação precisa. Outra vacina que foi liberada para a população é a vacina da gripe. Sim, a vacina da gripe, desde ontem, né, está liberada à população geral. Então, não é mais campanha. A população, a partir do sexto mês de idade, pode vir tomar a vacina contra a gripe. Na nossa unidade, a gente já fez, né, uma organização de atendimento. Nós vamos estar fazendo o adulto no período da tarde e as crianças no período da manhã, junto com a vacina rotineira que eles já vêm para tomar. Essa vacina vai estar liberada em todas as unidades ou somente aqui, Rose? Todas as unidades de saúde que têm sala de vacina já estão liberadas, sim.